Se eu disser que não, estaria mentindo. Eu estava jogando Mansão, eu hard, eu rushei o sapão, o goi ficou me olhando, tipo, o que esse louco está fazendo, cara? O what the hell? Ele ficou me olhando. O bom de jogar Mansão é que no primeiro round, sempre em 3 segundos a gente está dando bomba. Os caras não entendem nada. Mano, o que que é? Vamos mudar a tela aí, patifão. É, tá com o dilema, eu já mudei já. R6 pior jogo, nem sei por que jogo ainda. Mas isso é o que passa, Gusmal? Gusmal, acabei de todo mundo que joga Rainbow Six, mano. Por que que eu estou jogando isso aqui ainda, tá ligado? Não faz nem sentido, mano. Faz o menor sentido isso. Por que que eu sou tão teimoso? Por que que eu sou tão teimoso com isso? Por que que eu sou tão teimoso com isso? Eu não acredito que esse cara estava ali, pelo... Cada branca tem um. Tem um no Edson. Não dá. Patifão, não, porque está com o castle. Mas tem um bem aí. Tem um cara ali? Tem. Bem no ping 3. Não, ele estava ping 3. Eu não vi. Ali na varandinha. Está ligado ainda. É, mano. Minha play não vai rolar nessa round, não. Aí eu não consigo fazer nada aqui no natal. Mute castle. Puta, gostei daquele castle ali. Caramba, tiraram aquele alça pênis aqui. Vou jogar o drone. Porra, mano, dá para fazer uma playzinha legal aqui. O cara meteu castle aqui também? Meteu castle aqui também. Nossa, moleque. Vai dar para abrir vinho. Vai dar para abrir vinho. Vai dar para abrir vinho. Deixa eu ver quem está aqui atrás. Como estamos? Como estamos? Eu achei você, mano. Correu do ping 3. Nossa, tem dois caras aqui, ó. Aonde está esse castle tem dois caras. Bem na varandola. Mata aí um varada. Tem mais um cara ali, Patif. Tá. Eu vou cair o sapão aqui. Ó, dando um banheiro aqui, ó. No ping 2 tem um mute. Dando um banheirinho. E tem ligação no banheiro para o freezer aí. Ping 3 tem um ainda. Nossa. Peguei, peguei esse cara varado. Pegou o mute no banheiro. Não, o mute está no banheiro ainda. Não, está no banheiro ainda. Ele pode ter entrado no freezer. Não, está no banheiro ainda. O desativador está seguro agora. Estou ouvindo ele no banheiro. Está no banheiro. Está bem aqui, ó. Não consigo pingar. Mas ele está no banheiro. Acabou de sair do banheiro. Vem aí, Patifão. Esquerda, Patifão. Esquerda, Patifão. Esquerda. Ah, nossa. É muito esquerda mesmo. Era esquerdíssimo. Eu pensei que estava... Nossa, que bosta. Está no banheiro? Está no banheiro. Está na porta do banheiro. Faz o plant aí. Tem alguém? Estou ouvindo o passo, velho. Ele deve ter saído, né? Ele saiu do banheiro. Está aí, ele saiu. Está lá outro bom. Nossa senhora. Que coisa ridícula. Eu cheguei a olhar para o Discord aqui para ver se eu estava mutado. Que coisa ridícula. Olha isso. É que você falou na esquerda, mas você estava colado na parede, na quininha da porta, né, mano? Eu fui olhando esquerda aberto, tá ligado? Dei mole, dá para ter pego esse cara facinho, mano. Eu não compreendi la cal. Dá uma olhadinha aqui para o Discord e falei, estou mutado, velho? Ah, eu entendi, eu entendi. Eu estava... Que bosta, mano. Você achou que era dentro do freezer, na esquerda, né? É, tipo, era esquerda, mas não colado. Eu estava dividindo parede com o cara. Eu pensei que ele estava tipo... É, ângulo esquerdo, tá ligado? E aí alguém, acho que foi o deles que falou, ele saiu do banheiro. Então, tipo assim, para mim não estava no banheiro. Estava na esquerda do banheiro. Ah, meu Deus. É, então. É porque eu tinha jogado uma granada lá e não deu dano. É. Acho que ele tinha saído. Ele ficou ali imóvel. Era uma esquerda muito acentuada. Essa é a expressão. É por isso que eu desespero nas calma, mano. Aí eu falo, Patife, guarda você colando você na esquerda, esquerda, esquerda. É. Aí eu acho que eu viraria no normal. Aí eu, Patife, olhar para cima, mano. No susto. Mas você tem certeza? Eu não sei. Eu não sei dar essas calma. Estou muito colado assim, não. É, muito perto assim. Eu também entendi desespero. Eu começo a saber errado. Eu fico muito desesperado. As pessoas dão para cima. O Johnny localizou uma bomba. É porque vocês não vêem nosso squad jogando de noite. Um começa a gritar por cima do outro. É só o desespero, né? Só o cachorro. E quando tem só um vivo, que são os quatro gritando a mesma coisa no ouvido. De forma diferente. O Hard parece um cachorro louco sem coleira. Só quer correr e matar os caras. A gente fala Hard para. Alguém deixou o drone em Natal? Não. Eu posso coronar lá. Só vou subir de... Calma aí que eu vou jogar o drone lá em cima para nós. Quero um ponto estratégico. Estou meio sem paciência, mano. Tô meio sem paciência, mano. Achei que já tava lá dentro da tower. Ah não, calma, pô. Também calma. Ah, tem que dar o cooldown, né, mano? Esqueça esse cooldown. Tem que dar o cu. Peguei um. Boa, Pacífico. Dá para nós em Heart. Mano, já vamos direto. Opa, é problema aqui, Drizzy. É bug do jogo. Argos pronta. Quebrou, quebrou, quebrou. Eu tô dentro aqui. O que vocês estão colocando essa tower? Ah, eu vou usar a briga nós aqui. Ah. Eu vou abrir o banheiro. Mina, Claymore, ok. Quebrei um Yokai. Tô sendo avistado. Tem mais um Yokai aí, Hard. Em cima de T. Algum drone, alguma chance? Ó, tem um Mewt aqui no ping. Vou... Descendo com o drone. Corredor flip. Corredor flip. Corredor. 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 Tem alguém charuto? Tô dronando agora. Charuto não, Drizzy, gente. Eu tô aqui. Com o drone. Deixa eu ver um negócio aqui. Segura aí. Consegue pingar o... O Mewt que tá aqui na varendinha? Ele tá por aqui, ó. Vindo pra mim que eu dou pro e-fire. Também nesse drone aí que não dá pra ver. Vou tentar chegar lá com o drone. Peguei mais um. Tiro perfeito. Argus colocada. Não, ele não tá mais aqui, não. Coloquei um Argus lá. Ele tá aqui, ó. Nossa, o Bati morreu. Dentro do Freezer. Onde ele tá? Dentro do Freezer, dentro do Freezer. Caralho, Bati. Fez 5k, Bati. Não fiz não, fiz não. Foi? Não, foi não. Eu não matei ninguém. Não, eu fiz 4. Foi, foi. 4, 5k. Não sei, não sei. Não faço ideia. Foi 5, hein. 5, matei 5. 5, 4. Eita, cara. 5, 4. 5, 4. 5, 4. O deitado foi engraçado, né chat? Eu até pensei o que eu podia fazer de meme, mas aí... Ai, ai. O maluco parece um pernil de natal, velho. Deitadão na mesa. Ficar pra cima. É possível que eles vão pegar em cima de novo, velho. Ah, tá. Os caras desencanaram também, né mano? Tem um limite já até onde dá pra atentar os bagulhos. Eu não vi nenhuma movimentação na padaria aqui. Pô, a secundária da Amaru deixou de ser a 12? Hum... Não, a tua escolha. Porque eu não... Eu não lembro de ter colocado SMG nela aí, mano. Eu tava com SMG de secundária, eu fiquei bugadaço. Inserção em 10 segundos. Foi 4? Não, foi 5. Eu peguei os dois dali, eu peguei aquele logo que eu entrei, o outro do corredor e peguei o último do Freezer. Foi 5k, mano. Alguém mandou um emoji de um pato. Por que que alguém tem um emoji de pato, velho? Por que que alguém tem um emoji de um pato, mano? Caralho. Aí, nos vidrios. Volta aí. Vamos ver onde embaixo? É, cozinha. O que é a situação aí, Hard? O que você tá fazendo aqui, amigão? Puta, me deixou com 20 de vida, velho. Que desgraça, mano. Segura aí, Hard. Eu tô segurando. A câmera tá aqui, ó. Tem alguém na Baker aqui? Tô dronando aqui. Tem a câmera aqui só. Aqui na padaria não tem ninguém, ô Drizzy. No corredor do bolo também não tem ninguém. Eu binei em mapa. Ô Drizzy, tem uma câmera atrás de ti, Drizzy. Aqui, ó. Cadê a thermite? Eu sou eu, tô indo. Vou termitar o corredor aí. Quebrei o eletropolar aqui. Eu vou abrir essa parede também aqui. Abri lá, Hard. Marca lá. Como que você abriu essa parede? Ah, com a bolinha. Por no mapa, guys. Peguei. Tô bem exposto aqui. Segura aí que eu vou dronar, Hard. Uhum. Deitado aqui, guys. Lá no ping 4. Beleza. Tá aqui no ping 4 ainda. Tem cara no freezer lá no fundo também. É, lá no fundo. Ah, atrás das bancadinhas tem um... E tem um ruxa no Drizzy. Ah, não sei não, peraí, peraí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, o bug pega lá. Tá deitado ali ainda. Fazer aí da bancada. Refundo munição! Deitei a Valky. Vai, eu vou passar o... Vou passar o Flunch então, hein. Tem um cara no freezer bem aqui, mano. Rodrigo, você manda a cover? Não consigo pingar. Lá no ping 2 tem um cara, dando... Strayfant. Voltando. Não, eu tinha duas frases. Ele não é possível, cara. Por que que tinha duas? A Valky tá caída. Só tem uma nunca. A Valky tá caída. Tá com... Ai, ó. No fundo ali. Ele vai poder pingar na câmera dos outros, velho. É um pulso. Lá no fundo com ele. Não pula aqui não, que tem outra Frosch aqui. Tá, 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 tá. Relaxa. Só marca, só marca, só marca. O maluco não é muito bom não. Aí, aí. Pula. Ele pegou aqui o dele. Deixa eu levantar, Adri. Deixa eu levantar. Não consegui. Ué? Eu matei outro. Não. Ué? Ele não te deitou? Não. Não, não. Aquilo que eu peito. Você jogou bonito, pô. Quebrou o Frosch. É, quebrei o Frosch. Ficou tudo isso. Matei o tapete. Por que você tá tão obsesado com mim? Por que você tá tão obsesado com mim? Por que você tá tão obsesado com mim? Dá pra um bom cantor, mano. Pra um não, pra vários. Ah, não sei do que eu jogo, mano. Vou de Doc... Não, vou de Amaru. Meluze. Cadê a Meluze? Amaru? Amaru até na defesa pra ti, pô. Foi de Frosch. Foi de Frosch. Foi de Frosch. Eu queria jogar de Frosch. Desculpa aí. Eu queria Meluze na real. Falei Amaru e piquei nenhuma. É um burro, né, mano? Mas tem Meluze? E não tem Meluze, mano. Mano, por que eu não achei o boneco da Melu? Que porra? Ela fica lá embaixo, na direita. Caralho, trolei muito. Não, não. Faz as Frosch exóticas. Ah, as Frosch exóticas, velho. Os cara... Frosch tem que ser exótica, mano. As Frosch manjada, ninguém cai mais. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi da padaria. Eu faz as Frosch do... Dos Alçapenis. Ah, o Frosch do Alçapenis é legal mesmo. Haha, isso é legal mesmo. Ai. Fiquem de olho nos inimigos que tentam desativar nossas bombas. Põe aqui também, ó. Acabou. Não tem golmas. Não tem golmas. Por que você tá tão obcec... Obcec... Obcecado comigo? Eu que ia saber. Tem cara rapel comigo no Natal aqui, guys. Bota pra mamar, bota pra mamar. Pô, não faz nem sentido aquele cara deitado aqui, velho. Não tem nem pra onde olhar, mano. Botei, Drizzy. Os dois vão mamar, Drizzy. O quê? Os dois caras aqui do rapel, já foi. Os dois? Caralha. Mas já foi, fi. Vieram do Natal e ganharam o presente. Quebraram uma janela por aqui, mano. Nossa, tá bom, não. Tá bom. Bota a cabeça aí, Curioso. Só a cabecinha? Vai, bota, bota só a cabecinha. Ai, ele botou mesmo. Botou mesmo. Que isso? Que banal sopão não clara, bue. Tem uma Zofia tentando forçar aqui. Embaixo, tá embaixo, Zofia. No sagu principal, já. Abrindo você, Drizzy. Tá abrindo em mim? Bem aqui embaixo. Nossa, peneisíssimo. Tá no ping 3 lá, miado, mano. Bem, bem no ping aqui, ó. Abrindo no mesmo lugar lá. Ai, tomei. Nossa. Nossa. Ah, mano. Entreguei, caralho. Caralho vermelho, Felipe. Tá. Rotacionei com a bunda, né? Que ódio. Caiu vermelho aqui, não, sapão? Tem minhas trap ainda também. Tirar a cara que, às vezes, os caras caem no mal. Ah, isso tem carro do charuto? Do charuto, não. Na verdade, tem, tem, tem. Pega, pega, pega. Tá na porta. Tô avançando aqui, deixa eu aviso. Acabou de ir. Ping 3 entrou. Ping 3 entrou. Tá pingada ali. Entrou aqui pro tram. Não, não, afrouxa alguém. Ah, é. A do sapão. A do sapão, mano. A do sapão, é. Tá lá deitada. Mas tranquilo, tranquilo. Só espera, tá na merda agora. Se levantar, levanta com vinho de vida. Foi o sapão da vermelha, afrouxa? Aham. Tá lá, caído. Deixa ele caído lá. Não vou levantar. Não vou lá pegar. Ó, cara, pulou mais um. Pulou mais um pra levantar ele. Levantou. Levantou. Tá. Tão os dois ali agora, em pé. Ah, tem carro dele ali? Tem um cantinho só. Agora eles recuaram, parece. Mas estão na escada ainda. Não acho que eles vão rotacionar, não. André, se quiser tirar a cara daí, tem câmera. Droppou. Ó, entrou, entrou. Rushou agora. Ah, caralho. Boa, boa. Ai. Que nem útil. Charuto. Ele só precisa tirar a cara. Nossa, o maluco... Ganhou em três gol, meu. Ahahah. 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 Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Olha, ó. Ó, o maluquinho ia ficar três dias tirando e esquecendo de mim do pé ali, velho. Ahahah. É verdade. Acho que nem plantar ele conseguia, né? Porque não dá pra plantar. Não consegue, ganhamos um botão. Ah, ganhamos na Gol Mine. Mulher, é que eu joguei um round só do Ace. Depois disso não fiz mais nada nessa partida. É verdade.